Música Olá, terça-feira, dia 1º de outubro, tempo nublado aqui na capital gaúcha e o Estação Cultura está entrando no ar. Um dos nossos assuntos de hoje é a montagem Preta Poesia Feminina, produzida a partir de uma pesquisa sobre o universo literário das poetisas negras gaúchas. Nós também vamos falar do espetáculo infantil Piquenique, uma história de fantasmas, obra do coletivo Nômade de Teatro e Pesquisa Cênica. Já a atração musical é com o Antônio Borges Cunha e o Gesiel Pinheiro. Eles vão trazer os detalhes da Mostra Música em Ação, Composição e Performance promovida pela URGS. E começamos o Estação de hoje conversando com a atriz Silvia Duarte. Ela atua na montagem Preta Poesia Feminina, que leva ao público poemas atuais, que destacam o valor da mulher negra frente às dificuldades diárias e seus valores estéticos. Seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui no Estação Cultura. Olá, olá, obrigada, é um prazer, uma felicidade estar aqui. Conta pra gente como é que vai ser a dinâmica de palco, tu és atriz e vais trazer as letras dessas poetisas. O Preta Poesia Feminina surgiu após uma live que a gente fez em tempo da pandemia. E aí veio o FAQ Digital, o Edital e a gente, não, vamos construir um espetáculo com essas poesias. E a gente fez uma coletânea, pediu para as poetisas, que são cinco poetisas gaúchas, Lilian Rocha, Fátima Farias, Delma Gonçalves, Isabete Fagundes Almeida e Ana dos Santos. Exatamente. E elas mandaram dez poemas cada uma e a gente teve dolorosamente que escolher cinco de cada para poder compor essa dramaturgia e construir esse espetáculo. São todas atuais, não é? E trazem temas atuais. Que temas aparecem aí nessas poesias? Aparece a luta das mulheres negras, aparecem os desejos das mulheres negras, as famílias, a ancestralidade, os desejos, as dores, as lutas, a luta antirracista, a luta feminista. Tudo está dentro do espetáculo, porque vem das poesias dela, do dia a dia que elas escrevem. Então a gente conseguiu trazer isso e falar um pouco desse universo das mulheres negras. É uma forma de dar protagonismo não só para essas histórias, Silvia, mas também para essas artistas da literatura negra, da poesia negra. Porque muitas vezes a gente tem uma lacuna, né? Existe uma invisibilidade, né? A gente não pode negar isso. E eu, por exemplo, eu sempre gostei de poesia, desde a infância. E eu fui conhecê-las no Supapo Poético. Porque antes eu declamava Flor Bela Espanca, Clarice e assim e outras. Eu fui conhecer as poetisas negras no Supapo Poético. Quando surgiu o Saraus Poético, eu conheci, eu vim conhecer essas mulheres maravilhosas e fiquei assim, assombrada, maravilhada com isso, né? Que elas existam, que elas estão em algum lugar. E aí eu digo, não, eu vou fazer essa homenagem, porque elas deram essa luz, elas me deram esse encantamento, essa possibilidade de poder declamá-las, poder interpretá-las. E aí eu fiz essa conjunção. E, ao mesmo tempo, isso que tu diz, dá protagonismo e a gente fala da vivência dessas mulheres negras, né? E como é a dinâmica no palco? Não é? Você aborda cada uma? Isso, a gente começa... A gente começa desde o nascimento, né? Como é o nascimento, o parto, né? Falando sobre isso, que são poesias de Lilian Rocha e a Isabel, que o parto é da Isabel e o nascimento é da Lilian. E assim tem uma sequência nessa trajetória, desse nascimento, desse parto e a trajetória dessas mulheres, sempre apoiada e protegida pela sua ancestralidade, com as musicalidades, porque a Delma e a Fátima, além de poetizar, são compositoras, né? Então, tem músicas maravilhosas, então, tem música também dentro do espetáculo. Eu canto, eu tento cantar as músicas de Delma e de Fátima, né? Então, é uma delícia, é um passeio poético, que é o nome de um dos poemas da Isabel, que é passeio poético. E, na verdade, o Preta Poesia Feminina, ele é um passeio poético. Até porque não existe uma poesia feminina feita por autoras negras. Cada uma tem o seu perfil, trata a sua vivência, né? Totalmente diferente. É um mosaico, a gente pode dizer que vai... Exatamente. Umas têm um molho, outras têm um aconselhamento de vida, outras têm uma força, uma energia, uma rigidez, uma dureza de... Não, não desiste. E, assim, todas elas se compõem, assim, e compõem essas mulheres, né? E compõem cada uma delas e compõem o Preta Poesia Feminina. Esse projeto surgiu na pandemia, não é? Como você mencionou. Como tem sido o retorno do público desde então? Então, a gente teve, na época, uma visualização muito grande, com 4 mil visualizações na época. Depois a gente tentou vários editais, a gente sem sucesso, sem conseguir. E agora a gente conseguiu, que é no Atos, né? No Atos Sena, que é esse edital do IACEN. E, então, a gente ficou muito feliz. E a gente também já vai estar contemplado, a gente, nesse Circula Sesc. A gente vai para Florianópolis. Alô, Florianópolis! Preta Poesia vai chegar aí. E, assim, a gente acha que agora... Porque é a primeira vez que ele estreia presencialmente. Então, ele esteve online e depois a gente fez tentativas de ocupar espaços e não conseguir, de entrar em editais e não conseguir. Mas agora, em 2024, o Preta Poesia estreia presencialmente. E é longa vida o Preta Poesia Feminina, que tem a direção da Silvana Rodrigues, que tem também no palco a atriz e instrumentista e bailarina Alessandra Souza, que está comigo no palco, fazendo a sonoridade desse espetáculo. Então, estou muito feliz. Tem a produção e a direção da produção do Túlio Quevedo, que é um parceiro nessa luta da arte. Ele é ator, ele é diretor. Então, a gente está muito contente. Maravilha! E quem quiser, então, acompanhar, quarta-feira, às sete da noite, lá no Teatro Olga Reverbel. Mais informações no site do Teatro São Pedro, que já está aparecendo aí na tela. Os ingressos estão lá à venda. Comprem, venham. Preta Poesia Feminina. Silvia Duarte, muito obrigada pela presença hoje aqui na Estação Cultura. Eu que agradeço. Obrigada. E seguimos agora para a primeira apresentação musical do programa. Quem está aqui para fazer o som é o Antônio Borges Cunha e o Gesiel Pinheiro. Eles fazem parte da Mostra Música em Ação, Composição e Performance, que começa hoje no campus central da URGS. A gente começa com o Antônio Borges Cunha, que é um dos diretores artísticos da Mostra e que vai apresentar uma composição que vai estrear justamente na Mostra, não é? Sejam bem-vindos à Estação Cultura. Muito obrigado pelo convite. Música em Ação realmente é uma mostra que apresenta o trabalho entre compositoras e compositores. São 35 autores que vão mostrar suas obras neste evento. E temos 59 intérpretes que vão passar pelo palco, 55 composições. Esta peça que eu vou tocar um fragmento, realmente um fragmento só, um trecho, ela foi composta para este evento, que é do Daniel Lumerts. É uma peça que é para acordeon e eletrônicos. Então, o eletrônico significa uma orquestra de alto-falantes. Utiliza as tecnologias mais atuais para a espacialização do som e para dialogar com música ao vivo. Então, eu vou tocar um fragmento, pode ser? Claro, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Música Aí, que bacana! Daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre a Mostra Música em Ação. E no início da próxima semana, o coletivo Nômade de Teatro e Pesquisa Cênica vai apresentar o espetáculo Piquenique, uma história de fantasmas no Teatro do CHC Santa Casa. A peça, que estreou em 2023, convida o público infanto-juvenil a uma reflexão sobre temas como celebração da vida, diversidade e empatia. Quem está aqui para falar melhor sobre isso é a atriz Railine Vitória. Olá, seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada, boa tarde. Para falar então desse espetáculo que conta a história de um arquipélago onde humanos e fantasmas vivem em ilhas separadas, é isso? O que acontece a partir daí, Railine? Exatamente. O espetáculo Piquenique, uma história de fantasmas, ele se passa num arquipélago distante, que a gente não sabe muito bem onde é que ele fica, não é informado. E nesse arquipélago existem duas ilhas, a Ilha Farol e a Ilha Piquenique. A Ilha Farol é composta por humanos que vivem ali naquela ilha com seus objetos majestosos e a Ilha Piquenique é habitada por fantasmas. Ocorre que, em determinado momento da história, a gente tem uma personagem que é muito curiosa e emblemática, que é a personagem da Lua Lugosi, que é uma criança extremamente questionadora e que pergunta sempre para os seus pais sobre os fantasmas. E eles não revelam para ela o porquê que eles não podem ser mencionados, eles apenas proíbem ela de falar sobre fantasmas. Em determinado momento, então, algo acontece que faz com que essa família precise sair da sua casa e essas ilhas se misturam. E quando essas ilhas se misturam, várias revelações, histórias não contadas, a gente pode fazer metáforas com apagamentos sociais, históricos, são reveladas, identidades são descobertas e também muitas aventuras são realizadas por esses personagens. Muitos personagens aparecem também ao longo desse momento. É uma oportunidade também de se trabalhar a questão de se relacionar com o diferente, com o desconhecido, porque eram ilhas completamente isoladas, de convivência, de conhecimento de uma da outra, e que agora começam a interagir. O que vocês podem explorar? São conflitos? São aproximações? Como é que isso tudo se desenvolve para o público acompanhar a trama? Exatamente. É um exercício de alteridade, de estar no lugar do outro, de enxergar o outro também, mas também de se perceber. Acredito que é um momento em que o público consegue identificar, e as personagens também que estão inseridas na história, conseguem identificar o que eles têm em comum, o que eles têm de fato de diferente. Porque às vezes a gente acha que é muito diferente do outro, mas na verdade somos mais semelhantes do que parece. Então é uma peça que sim, reflete muito sobre a diferença, mas também sobre muitas histórias que são invisibilizadas, muitas narrativas que não são contadas e que precisam ser exaltadas e que precisam ser ditas. A gente viu aí algumas imagens. E o coletivo Noma de faz um trabalho voltado justamente para esse público, não é? Da infância, da adolescência. Como é trabalhar com esse público específico? Como vocês tornam, não é? Atrativa essa história também para esse público. É maravilhoso. A gente é apaixonado por trabalhar com a infância, com a juventude, é o nosso campo de pesquisa, para quem a gente destina o nosso ofício. A gente tem o nosso primeiro espetáculo, que é o Junho, uma aventura imaginária. E esse é o segundo espetáculo infanto-juvenil, então, do coletivo, o Piquenique, uma história de fantasmas. E é um público que a gente sabe que as produções teatrais, para esse público, elas são um pouco escassas, sobretudo para a segunda infância ali. Então, a gente tem esse momento em que a gente consegue abordar temáticas extremamente densas e que muitas vezes não são refletidas com profundidade, porque a gente traz a cena temática sobre racismo, colonização. Então, a gente está pensando em vários assuntos que são emblemáticos e que são necessários de serem ditos. Então, de forma lúdica, eu acredito que a gente traz de forma lúdica, muito poética também, se mostra o espetáculo com muitas cores, com o visual pensado, tanto pelo diretor, mas também pela equipe técnica que compõe o coletivo. É pensado para que seja atrativo visualmente, mas também textualmente e, obviamente, a parte da encenação como um todo. Pois é, para além da encenação, como tu dizias, tem uma série de ações de comprometimento mesmo do grupo, do coletivo. Vocês já fizeram apresentações ali no Teatro São Pedro, com a proposta da Mochila Solidária, para que as pessoas pudessem doar material escolar. Então, isso é importante também, para gerar esse envolvimento com aqueles temas que vocês buscam valorizar e despertar nas crianças também esse gosto pelo teatro. Exatamente, é mais do que uma ida ao teatro, é um convite, inclusive, para todos que estão nos assistindo, porque é mais do que uma ida ao teatro, é um espaço de reflexão. Como a gente sai daquela experiência artística e como a gente se volta para a nossa sociedade de novo, com quais reflexões que a gente traz. É importante destacar que a peça traz dois protagonistas negros. A gente tem aí uma representatividade negra em cena e isso também chega diferente no público. As crianças se identificam de formas diferentes e a gente teve a oportunidade de se apresentar no Teatro São Pedro com um público riquíssimo, com casa lotada, com a casa cheia, tendo crianças de todos os territórios de Porto Alegre, desde o centro à periferia, crianças negras, brancas, enfim, mas, sobretudo, as crianças negras conseguiram se ver identificadas ali naqueles dois personagens específicos, que é o personagem da Lua e do Zig. Railene Vitória, muito obrigada pela presença aqui na Estação Cultura, integrante do elenco do espetáculo Piquenique, Uma História de Fantasmas, agora dias 7 e 8 de outubro, às 3 horas da tarde, no CHC da Santa Casa, que fica na Independência, 75 ingressos pelo site do Simpla, né? E também, para quem queira acompanhar um pouco mais do trabalho e as próximas agendas, no perfil do Instagram, que é o arroba coletivo nomade.tpc. Exatamente, a gente também tem o nosso arroba do espetáculo, que é o arroba espetáculopiquenique, fica o convite para todo mundo, para irem assistir e prestigiar o trabalho. Agradeço muito o espaço, muito obrigada. Muito obrigada, a gente que agradece. Sucesso. E vamos agora dar seguimento ao nosso bate-papo musical com Antônio Borges Cunha e com Gesiel Pinheiro. Eles vão nos dar mais informações sobre essa amostra Música em Ação, Composição e Performance, que reúne compositores, intérpretes e grupos musicais até a sexta-feira, agora no campo central da URGS. A programação é gratuita, aberta ao público em geral e integra as comemorações dos 90 anos da Universidade. De novo, sejam muito bem-vindos. A gente já pôde acompanhar um pouquinho do que o público também vai poder conferir. Maestro, e o nome Em Ação busca justamente esse agir, essa participação, esse envolvimento de trazer para a cena mesmo e buscar essa interação, o agir e o interagir com a comunidade. Exatamente. Nós, refletindo com o professor Celso Leiro Chaves, compositor e pianista, nós pensamos a quantidade de música que nós estamos produzindo, a quantidade de compositores que às vezes são tocados fora de Porto Alegre e não são tocados aqui. Então a gente conversando, precisamos agir, precisamos agir. E aí ele disse em uma das reuniões, no Centro Cultural, com a Lígia e com a Ana Paula, mas então o evento é música em ação, composição e performance. E o que nós queremos é integrar compositores e intérpretes. Então aqui nós trazemos a área de práticas interpretativas. O repertório é focado na música do século XXI, na música atual, dialogando com compositores que nos antecederam, que são homenageados nesta mostra, que é o Armando Albuquerque, que foram nossos professores, e o Bruno Kiefer. Como eu mencionei anteriormente, nós temos 35 entre compositoras e compositores que vão mostrar seu trabalho. Trata-se como nós utilizamos nas artes visuais uma amostra coletiva. Aqui nós temos quantidade de intérpretes, e nós lançamos a ideia no nosso departamento de música e ficamos muito comovidos com a adesão dos nossos colegas. A programação foi feita com base prioritariamente naquilo que foi proposto. Temos um grupo convidado da Universidade Federal de Santa Maria, que é Novas Tríades, conjunto de música atemporânea da Universidade Federal de Santa Maria. É um grupo formado por nove músicos que vão fazer o concerto de encerramento. E hoje nós temos o concerto de abertura do evento às 19 horas, no Centro Cultural da Universidade, que é muito fácil saber onde é, porque é no campus central da UGES. Chegando ali, já vai saber onde está o Centro Cultural. É um espaço pequeno, aconchegante para a música de câmara. E além dos recitais, que outras atividades compõem a amostra? Os recitais são seis, que acontecem sempre às 19 horas, no final da tarde, e na quarta e na quinta, também às 12h30. Envolvendo música instrumental, música acusmática, música interativa, como vai ser a estreia dessa peça que eu fiz uma amostrinha aqui. Mas nós temos também oficinas e masterclasses. Nas oficinas, temos dois compositores convidados, é o Paulo Rios, da Universidade de Santa Maria, e o Harry Crow, de Curitiba. E o Gesiel faz a participação aí também, a gente ainda vai conferir um pouquinho mais do que vocês prepararam para apresentar para o nosso público, para já antecipar também um pouquinho do que a gente vai conferir daqui a pouquinho, falar um pouquinho de como vocês estruturaram toda essa proposta da programação. O Gesiel vai tocar uma música também que é estreia, não é, Gesiel? Isso. Boa tarde. E você ainda não conhece o compositor. Não. O Gesiel é um colaborador, ele é um convidado especial. Ele foi convidado pelo compositor André Silo Rodrigues. Ele vai tocar uma música que é para sax solo, mas tem uma orquestração nessa música. É, é assim, boa tarde. O André, ele soube explorar na obra diversos fatores do instrumento saxofônico, que é um instrumento monofônico, e aqui tem uma técnica moderna, que se chama técnicas expandidas. Ele soube utilizar multifônicos, frulatos, bendes, slaps, tudo que o instrumento, na sua modernidade hoje, tem na obra do André. Então, é uma obra... Quando ele me convidou, faz um mês, eu disse, não, eu aceito, tranquilo, vamos tocar. Aí, quando eu olhei a obra, eu disse... É um desafio. Não é tão fácil, sim, é meio desafiador. Mas o músico tem que ser movido por desafios, né? Então, isso é importante e é importantíssimo para nós, saxofonistas, termos uma obra escrita por instrumento, moderna, de alguém brasileira, mas que é algo muito importante. Nós tocamos muita coisa de repertório francês, e então ter uma obra brasileira para o instrumento é de extrema importância para nós, assim, para o repertório enriquecedor, e para o intérprete também, enriquecedor, desafiador, tocar uma obra desse quilate aí com o nosso colega André, que eu espero conhecê-lo pessoalmente. Importante valorizar, não é? A música feita aqui. Muito obrigada. A gente já vai conferir, então, essa composição. Relembrando, então, música em ação, composição e performance, até sexta-feira, ali no Centro Cultural da URGS, que fica no Campo Central. Mais informações no site urgs.br barra Difusão Cultural, ou então no Instagram, arroba Centro Cultural URGS. Muito obrigada, agradeço muito a presença de vocês dois. Obrigada, parabéns aí pelos 90 anos também da Universidade. E o Estação Cultura desta terça-feira vai ficando por aqui, só não esquece que tem a representação do programa de hoje, às 10 da noite, mas também dá para conferir as edições passadas na página da TVE no YouTube. É isso aí, vamos encerrar, então, com Gesiel Pinheiro. Tchau, tchau, e nos vemos amanhã, às 2 da tarde. Até lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.